Cê conhece o olhar? Me dá se você quiser saber a verdade Sem fazer a hora que se for eu já tô com saudade De acordar e ver você de folhetor e calcinha na cozinha Preparando café da manhã, da manhã E sem terça, uma treta negra De saber que cê só vem na sexta-feira Princesa, eu vou adiantar os troncos pra gente ganhar um dia Porque tê pessoal, fim de semana, me dá com vida Toda segunda-feira o céu nasce no lado Os deuses do amor interessem com sua ausência Não é coincidência, o céu é um celular Levado, consumado, o mundo todo sorri Com sua presença aqui, baby Se quiser, faz meu colo de travesseiro Faz o meu abraço, seu abrigo Se quiser, mina, me olha e provoca Me senta e vire e prepara Que eu te faço uma mulher E aí, mulher, pra cá de casa Mas vai ser os problemas Tudo esforço, você valia a pena E se a saudade, a brincadeira Vai ser verdade a vida inteira E aí, mulher, pra cá de casa Mas vai ser os problemas Tudo esforço, você valia a pena E se eu fizer o teu barco E aí, mulher, pra cá de casa E aí, mulher, pra cá de casa